Judite é uma vovó curiosa que adora sair pela cidade e eternizar suas memórias em fotografias. Se um dia ela te convidar para um café enquanto conta suas histórias, aceite o convite, pode ser demais. Este é o álbum de fotografias da Judite. Nele ela registrou diferentes momentos da sua vida. Como a sua amiga Juvelina vendendo pupunha no bairro da Campina. Judite e as meninas dançando carimbó pela cidade velha. Tem até a Judite dançando bondori. Se quiser conhecer mais sobre a Judite é só visitar o perfil dela no Instagram álbum da Judite. E aí 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 E aí